Veja hoje no Câmera 13. Gente. Gente. Alô, Manaus. Bom dia, Amazonas. Bom dia, você, meu amigo. Minha amiga telespectadora, toda a família aí que estava aguardando o Câmera 13, o programa da nossa gente Sejam todos bem-vindos aqui nesse espaço que existe já há 12 anos E nesse momento eu quero já chamar a sua atenção Pedir que nós possamos hoje, dia 30 de janeiro, refletir Refletir exatamente na história que cada um de nós conta nesse papel em branco que Deus nos dá chamado vida É um momento que nós possamos refletir com a família Que nós de fato possamos nos unir, olhar o que cada um faz no seu dia a dia Olhar aquilo que nós de fato queremos para o mundo que nós vivemos Se nós queremos um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo melhor, um mundo transformado Um mundo para os nossos filhos Esse mundo, essa história precisa começar por cada um de nós Nós sabemos que o governo do estado, nós sabemos que a prefeitura, o governo federal Eles têm investido muito na questão da segurança pública Porém, a violência muitas vezes começa dentro de casa E essa violência nem sempre dá oportunidade para que uma viatura policial possa ter contato com essa violência E essa violência nós podemos de fato combater Combater quando você traz um filho ao mundo Ensinando, orientando, levando esse filho para um caminho melhor Um caminho de bênçãos, um caminho de Deus Esse é o verdadeiro caminho Portanto hoje, dia 30 de janeiro, é dia da não violência Essa paz, ela precisa começar por cada um de nós Mas eu já quero dar um boa tarde, agora 12h12 Para o meu companheiro do dia a dia, Gerson Guerra Tudo bem, Gerson? Tudo bem, socorro, boa tarde a você Boa tarde aí, o telespectador Você que está acompanhando o nosso programa a partir de agora Aliás, a melhor programação da Band Amazonas E para você mandar sua mensagem pelo WhatsApp O telefone, o número é 93737730 93737730 Que ia ler logo aqui a primeira, socorro Olha, manda um alô para a minha amiga Clícia No centro da cidade É o Alberto, né? Careiro da Vazia, presente com a gente Obrigado aí, né? Por você estar aí acompanhando o programa Bom dia, quero parabenizar o programa Por sua competência e respeito pelo povo Legal, né, socorro? Muito bacana, né, Gerson? A gente quer agradecer a todas as pessoas Que nos acompanham no dia a dia Durante esses 12 anos E que estava aí na companhia do nosso amigo Marco Jota E agora vai ficar na nossa companhia E nós vamos acompanhar Que a Fazenda Esperança em São Gabriel da Cachoeira Ganhou reforço do governo do Amazonas Para desenvolver atividades sociais Vamos assistir Eles preparam a massa Temperam e colocam no forno para assar E depois retiram para a venda A fabricação de pães pelos internos da Fazenda da Esperança Do município de São Gabriel da Cachoeira Tornou-se uma atividade complementar Aos das ações de inclusão social Desenvolvidas na instituição Diariamente, eles realizam A produção dos materiais para vender No comércio local E para os moradores próximos da fazenda Seu Antônio Pereira É um desses clientes Que vem todos os dias comprar pão Ele diz que facilitou muito a vida Desde que começaram a vender Os produtos na instituição Mais prático, mais barato Ficou mais perto do nosso sítio E o pão é muito bom E tem muita qualidade Além de colaborar na geração de renda Para a manutenção das atividades da fazenda Esse trabalho ajuda no tratamento Psicossocial dos jovens Atendidos na entidade Tiago Alves Veio de São Paulo E está há sete meses Na Fazenda da Esperança do município Ele diz que essa rotina Está ajudando na recuperação Atualmente, aqui em São Gabriel A minha caminhada se resume Nessa padaria aqui É onde eu estou dedicando Todo o meu tempo Toda a minha energia É aqui com o pessoal da padaria A atividade está fazendo também A diferença na vida de Baltazar Calistro Que já pensa em seguir Uma carreira profissional Quando encerrar o período de tratamento Eu aprendi muitas coisas Estou aprendendo ainda E com certeza Eu penso em trabalhar nesse Ramo aqui Que eu aprendi aqui Dentro da fazenda Esses benefícios foram conquistados Com o apoio do Fundo de Promoção Social Do governo do Amazonas Que entregou diversos equipamentos Para a implantação da padaria E um veículo para transportar Os produtos fabricados Os materiais foram adquiridos Através do convênio No valor de cento e sete mil reais Que foi aprovado em 2013 Pela presidente do fundo Nesmi Aziz Com esses benefícios A Fazenda da Esperança Deve melhorar o atendimento Na vida dos internos Eu quero aqui Parabenizar o governo do estado Acredito muito nessas atividades Que são exercidas Executadas Lá na Fazenda Esperança Como em outros centros também De tratamento Para pessoa com dependência química É uma forma de trabalhar O tempo ocioso Esses lugares Eles falam muito também Da presença de Deus Na vida de cada um Com a importância que tem Não é, Gerson? Viver, conhecer a Bíblia Os valores da vida Os bons valores da vida E a gente fica muito feliz E eu sinceramente acredito, Gerson Guerra Que assim deveria ser também Nas penitenciárias, não é? Com certeza Outra até tem Até ensina Alguma atividade Mas nem todas E eu acho que Uma forma também De valorizar De fazer o ser humano Pensar, refletir Exatamente o que ele quer A mudar de vida É fazendo com que Essa pessoa Possa vir a ter uma atividade Não é? Possa trabalhar Tá na penitenciária Tem que plantar Pra comer É assim Assim aqui fora Não é, gente? Todo mundo tem que trabalhar Tem que dar duro Tem que suar É bíblico Você tem que suar E com o suor Do seu trabalho É que você vai se alimentar E alimentar A sua família Então eu quero aqui Nesse momento Parabenizar o governo do estado Não é, Gerson? É uma ação muito boa Do governo do estado O fundo social Presidido pela primeira dama A primeira dama Exatamente Tem trabalhado muito Inclusive Tem ajudado muito As associações Ajudado muitos locais Muitos órgãos Muitas instituições A primeira dama tem ajudado E realmente Como você falou Tira a ociosidade Porque a ociosidade Muitas vezes leva ao mal Ajuda você a desintoxicar Inclusive nesses locais Eu conto também As pessoas tem as atividades Também recreativas No caso aí O futebol O ping pong Então, quer dizer Ajuda Ajuda muito Muito legal Com certeza E aí Com certeza Aprende até uma profissão Não é? Já sai daí Com uma profissão É o caso dessa matéria Que nós mostramos É o caso aí Fazendo algo melhor Para viver bem E até uma forma De conscientização também É verdade É muito bacana Eu quero aqui Elogiar Né? Esse trabalho Realizado aí Por esses jovens Da Fazenda Esperança Fazenda Esperança também Que tem um trabalho Que tem um trabalho Belíssimo Um trabalho muito bom E é muito legal Saber que isso Está acontecendo E mudando a vida De muita gente Né? Mas meu amigo Gerson Guerra Muitas mensagens Chegando por aí Chegando 93737730 O telefone Para mensagem Olha só Oi Tia Socorro Gosto muito De assistir o seu programa Beijos É uma criancinha Né? Olha um abraço Para vocês Socorro Conceição Um abraço aí Para o programa Para toda a equipe Olha também Olá câmera 13 Manda um alô aqui Para Autazes Não só Autazes Como também tem Os amigos de Iranduba Né? Seguro mandando aqui Mensagem Olha o pessoal também Que está acompanhando O programa aí Em Parintins Você de Urucará Borba O Maitá Todo mundo aí Mandando a sua mensagem Olha só Aqui o WhatsApp Não para Continue hein 93737730 Né? Seguro É E olha Nós vamos até O Parque das Nações Né? Lá Os moradores Estavam reclamando Dos bueiros Que estavam sem tampa E aí nesse período chuvoso Entupia Nossa Era um Deus nos acuda Né? E aí todo mundo lá Reclamando muito Solicitaram através do Câmera 13 A nossa equipe de reportagem E nós estivemos lá Vamos acompanhar São muitos os problemas De infraestrutura Na cidade de Manaus E já há mais de uma década Né? Que a população sofre Né? Você está vendo aqui Esse bueiro Nós estamos na Rua México Aqui no Parque das Nações Você está vendo que aqui Os bueiros não tem tampa E aqui Por pouco Não acontece uma tragédia A família até hoje Aqui da casa Número 412 Está traumatizada Com o problema que houve Então vamos conversar aqui Com a Dona Isaura E também com o André Dona Isaura A senhora contava ainda há pouco Para a gente aqui em off Toda a história Do seu neto Né? Que é o Samuel O que você vai contar Desde o começo A senhora foi na escola Pegar ele Mais a irmãzinha dele Foi isso? Sim Eu fui na Eu fui aqui no colégio Aquele estudo Estudo aí E eu fui buscar De 15 para as 5 Antes disso Deu uma tempestade De chuva Foi rápido Aí quando eu fui pegar ele Para atravessar Eu estou com medo Estou com medo E atravessei ele Quando chegou bem aí Logo no meio fio Ele escapuliu da minha mão Ele caiu dentro do Do bueiro Caiu dentro do bueiro E eu pulei Atrás dele dentro do bueiro E eu fiquei dentro do bueiro O menino veio para gravar a chuva E veio me tirar do bueiro Aí foi na hora Que o pessoal correram E viram E disseram Olha o menino caiu no bueiro Corre, corre O pessoal todo dia correram para lá O pessoal fizeram uma fila Para socorrer ele Para pegar ele E o rapaz de 14 anos Foi que conseguiu pegar E quando ele saiu Isso aconteceu no dia 11 de setembro de 2013 2013 Ou seja, está com 4 meses Está com 4 meses mais ou menos É, 4 meses já Só para a gente Colocar mais a pauta O telespectador A dona Isaura Atravessou mais ou menos aqui Vou mostrar aqui Atravessou mais ou menos aqui Atravessou aqui O bueiro está a coisa de 2 metros Ela atravessou aqui E o Samuel acabou escapulindo Da mão dela E como estava Era uma chuva torrencial Estava bastante alagado Ele sumiu aqui Nesse bueiro Realmente foi um milagre de Deus O André também Estava aqui no dia E o que você viu O que você presenciou Para se presenciar Na hora que ele Caiu no esgoto Porque a água estava muito forte Quando a gente tentou Não chegamos nem a correr Para querer pegar ele Porque não dava mais tempo Ele já caiu Já foi levado Já varou lá na frente Já varou Já desmaiado Foi socorrido Já pela mãe Lá do outro lado A mãe que já socorreu ele Mas foi só Deus Que salvou mesmo ele Se não fosse Eu acho que hoje O Samuel não estava mais Junto a gente aqui não Mas fica aqui o apelo Dos moradores da Rua México Para que a prefeitura Coloque as tampas Até porque esse bueiro É bem de frente Para a porta da casa Da dona Isaura E que venha colocar as tampas Para que essas famílias Não tenham nenhum problema Principalmente Porque está chovendo muito Na nossa cidade Olha, o Câmera 13 recebe muitas reclamações Para que nós possamos ir até as áreas E mostrar os bueiros Que ficam muitas vezes sem tampa E que oferecem riscos E Gerson, o que aconteceu aí De fato, nós já fizemos reportagens Em outras áreas também Com certeza Onde alguém Uma pessoa idosa Uma criança São geralmente as pessoas Que correm mais riscos Não é? Onde estão andando E acabam tropeçando E caindo dentro Desses bueiros Que estão sem tampas Aí, graças a Deus Uma tragédia foi evitada Com certeza Nesse caso aí A criança caiu E foi boiar 400 metros na frente Nossa É, exatamente Por pouco essa criança Não morreu Porque eles já tinham feito Um apelo A prefeitura e tal E nunca foi colocada as tampas Ontem o secretário Esteve aqui E se comprometeu Nesse caso É verdade Em colocar essas tampas E nós vamos mostrar Exatamente Eles já vão começar A fazer todo um trabalho Na Rua México Já para detectar Quais são os bueiros Que estão sem tampa Isso é muito bom É, e muitas áreas E ainda continuam Enfrentando esses tipos De problemas E se você enfrenta Na sua área Na sua comunidade No seu bairro Envia mensagem de texto Aqui para a gente Que nós vamos ter Claro, o maior prazer De fazer essa ponte Entre a sua comunidade E a Secretaria de Infraestrutura Da cidade de Manaus Olha, já estamos de volta É aqui com esses rapazes Bonitos, não é? Jansen e banda Tudo bem, Jansen? Tudo bem O Jansen é o vocalista Aqui, não é? É, isso aí Agora apresenta aqui A banda para a gente Então, vamos começar aqui Pelo primeiro lugar Uma boa tarde a você Boa tarde Deixa eu ficar aqui No meio dos meninos É, é Tem que aproveitar, né? Opa, com certeza Primeiro lugar Uma boa tarde Socorro Obrigada Desde a parte do senhor Que bom rever o nosso amigo Gerson É uma banda gospel, né? Isso, com certeza Então vamos lá apresentar a rapaziada Então, temos aqui na bateria O querido Marcos Rodrigues Sim Na guitarra Meu amigo Serginho Aham Vocal Matheus também Que canta comigo E nos teclados O caçulinha da banda Que é o Gugu Ah, bacana E temos o outro também Que é o nosso vocalista também Que está ali Que toca o Tadodói da garganta Que é o Dave Ah, é? Tudo bem, querido Em breve estará aqui Novamente com a gente Olha aqui o CDzinho Da banda DVD Esse aqui é o DVD? Já está à venda Já está à venda Bacana Então você encontra aí Para ajudar aqui A rapaziada também E agora a gente vai curtir Um gospel bem especial Para os nossos telespectadores Ao vivo O que de fato Há igualdades Sem mentiras Sem falsidade Amor E se não existir Fantasias Sem ciúmes Nem covardia Amor Se não houver Suspeita mal Tudo suportado E perder Se existir Confiação Não é engano Da paixão É bom O amor é simpático O amor é simpático Pra mim E nunca vem Pra machucar Não é paixão É uma noção Que dá um plano Desenhar O amor é simpático Pra mim O amor é solução O amor é a mente De Cristo No meu coração O amor é a mente De Cristo No meu coração O amor é a mente De Cristo No meu coração Não desespera Não desespera Não desespera Não desencanta O paciente Vai sonar O amor Olha os cantos Quebrados Tem prazer Em restaurar O amor O amor Transpõe montanhas Pra tudo achar Solução O amor é a mente De Cristo No meu coração O amor é a mente De Cristo No meu coração O amor é a mente De Cristo No meu coração A esperança É um alimento Que abastece o coração Mesmo não vendo Crenomia Que ainda existe solução Passa a hora E passa o tempo E ainda diz Tá pra chegar O amor é a chama De Deus Que não pode apagar Não, não, não O amor é a chama De Deus Que não pode apagar O amor é a chama De Deus Que não pode apagar Olha, quem gostou Bate palmas Essa é a chama Que precisa estar Cada vez mais viva Dentro de cada um de nós Com certeza, no nosso coração Gente, é um prazer Recebê-los aqui Poxa, obrigada É um prazer nosso Hoje, não é? Dia da não violência A gente ouvindo Esses jovens Rapazes Cantar aqui Pra esse Deus Misericordioso Nas nossas vidas Que nos dá sempre oportunidade De abrir os olhos E recomeçar Glória a Deus Pra nós é um prazer Que coisa boa Dizer da nossa alegria De estar aqui A gente sabe a seriedade Do programa Da concessão De você, do socorro Pra nós é um privilégio Me sinto lisonjeado De estar aqui A banda existe há quanto tempo? É, já existe Eu estava com um ano Essa formação, né? Nós estamos com um ano Eu cantava na noite Banda de pagode Mas agora A gente já aceitou O chamado de Cristo Em nossas vidas Nós estamos agora Louvando ao Senhor Queria mandar um abraço Inclusive pro meu pastor Pastor Edilson Para 189 Pastor Edilson Santos Souza E pastora Nete Um beijo Bacana Ali da Assembleia de Deus Do Canarana Telefone pra contato Telefone é 9246-1555 Olha aí, tá aqui no seu vídeo Portanto Se você quiser levar aí Pra um show bem gostoso Especial Esses jovens aqui Bonitos E que cantam bem Obrigado E que sabem fazer a gente Refletir aí Cada um, né? Bacana isso Então você já pode ligar Tá certo? Mas meu amigo Gerson Guerra Está aí preparado já Ô Gerson As mensagens estão chegando De todos os cantos Com certeza Está bombando aqui O WhatsApp Nosso telefone O telefone pra você fazer Mandar sua mensagem É 9373-7730 9373-7730 Olha só Boa tarde Meu nome é Socorro Só xará, hein? Opa Moro do Coroado 2 Gostaria de parabenizar o programa Boa tarde Socorro Um grande beijo É o Gelson do Mauazinho Eu acho que essa criança Que está aqui Olha só Tem muita criança Que assiste o programa Verdade É, olha Gerson Manda um alô aqui Pra Itacoatiara Não esquece Itacoatiara Tá mandado um alô Pra Itacoatiara Que nos dá assim Audiência muito grande Amo o programa de vocês Um beijo pra vocês, né? O Ernesto Alves lá Do Nova Vitória também Tá mandando um abraço Pra gente Tá dizendo que você Tá muito bonita Socorro Ah, obrigada Adoro assistir o programa É Olha, amam demais o programa Amam demais o programa É, manda um alô pra mim, né? E pra minha irmã Que faz aniversário hoje Beijos Olha, tá bombando aqui Socorro Já já a gente vai voltar Com mais mensagens Isso é bom Mais mensagens aqui Através do WhatsApp Polga Mas olha, a gente vai acontecer No dia 2 de fevereiro Uma grande feijoada beneficente Lá no Parque Municipal do Idoso É pra ajudar uma criança, não é? Às 11 horas E você não pode perder Tá certo assim? Mas olha, eu quero agradecer aqui a banda A gente vai pro pequeno intervalo comercial Ouvindo mais um pouquinho Eu que agradeço Jansen e banda Eu quero te cantar de todo o coração Com a força do meu ser E da minha gratidão Por teu Espírito Em mim Do meu viver Senhor Se eu tenho consegui Carregar a cruz Toda a força que encontrei Foi só em ti Meu Jesus O teu Espírito Em mim Do meu viver Ombro amigo Para chorar Em quem Em quem Em quem eu posso descansar Assim Alguém que deixe a vida Por me amar Assim Alguém Alguém que deixe a vida Por me amar Amar Que Senhor Jesus Ofer a minha gratidão Vem tirar a dignidade Do meu coração Pois eu sei Que no teu nome Há poder E é Jess por falar em saudade Sabia que Eu acabei de saber Que duas comunidades Estão querendo nos conhecer De perto Olha que bacana Você também Que bom Legal Vamos lá Vamos lá É curarizinho E curarizinho Grande Prepara o tambaqui Prepara o tambaqui Que nós estamos chegando Beijo aí Para todos os moradores Obrigada Tá gente Pelo carinho de vocês Eles estão dizendo Que não perdem O Câmera 13 Que amam o Câmera 13 Band Amazonas fazendo história Audiência total É audiência total Mas meu amigo Gerson Guerra Utilidade pública E caso de desaparecimento Infelizmente Mais dois Aqui no Câmera 13 Hoje Pois é Está desaparecida A Tainá Silva dos Santos Ela tem 14 anos Saiu da sua residência No dia 27 de janeiro Lá no Purecaquara Para ir a casa da sua avó Lá no bairro Jorge Teixeira E não mais retornou Se você souber Do paradeiro dessa jovem A Tainá Silva dos Santos 14 anos Ligue para 9251-6004 9251-6004 Você pode ligar também Para a polícia Ou ainda Aqui Para o programa Câmera 13 Também está desaparecida A Maria Helena Nogueira Da Silva De 11 anos Ela saiu no dia 1º de janeiro Do bairro Nova Vitória E não mais Retornou Tá bom Se você souber também Do paradeiro dessa jovem Então você pode ligar Para 9330-3998 9330-3998 O nome dela é Helena Nogueira Da Silva Tem 11 anos E tem mensagem de WhatsApp Vamos, vamos lá Olha, manda um alô Aqui para o pessoal Da loja AM de Paula No município de Borba Olha, boa tarde Sou Elisélia de Petrópolis O programa está abençoado Legal, né? Bacana Olha, manda um alô Para o meu amigo Anderson Que está ligado no programa Câmera 13 Está mandado Está mandado o alô Tá bom? Olha, está show O programa de hoje Legal, né? Um abraço também Os amigos Que estão acompanhando a gente Socorro Lá no Manoa Do nosso amigo Anderson Do Pula Pula Do Dentão Pula Pula, né? É, Pula Pula Dentão Pula Pula É aquele brinquedo Que fica pulando, né? É, aquele brinquedo Para criança Brinquedo para criança É isso aí, Gerson Olha, há pouco eu falei, não é? Sobre uma feijoada beneficente Que vai acontecer Para ajudar uma criança Lá no Parque Municipal do Idoso Às 11 horas Você não pode perder Contato a 9189-4816 Falar com Tiririca Está certo assim, gente? Agora a gente vai fazer um giro policial E já a gente vai O casal Jéssica Cunha do Rosário De 18 anos E Diego da Silva Souza Também de 18 Foram presos no bairro do Crespo Por policiais da Força Tática Com várias porções de droga Na delegacia de roubos, furtos e defraudações Foram presos os irmãos Ricardo Damascena Cunha De 19 anos E Juscenildo Soares Damascena De 18 Acusados de vários crimes Dentre eles O latrocínio do estudante de jornalismo Steve Horst da Costa Barros Policiais do Nonodip Com apoio da secção Nau Leste Desarticularam parte de uma quadrilha Que vinha assaltando na cidade de Manaus No dia 30 de dezembro Eles assaltaram um casal Quando se preparava para depositar Um malote de 27 mil No Banco Itaú Aqui da Altar Mirim Na Zona Leste Foram presos André Sandro Amanajar De 39 anos E William Campinas De 22 anos O William foi preso na rua Castanho Aqui no bairro de São José 1 E o André Sandro Foi preso no hospital João Lúcio Porque ele recebeu tiros Do próprio amigo No caso aí O Sérgio Gomes da Silva Que está foragido Nós conversamos com o delegado Titular aqui do Nonodip E ele contou como tudo aconteceu Você está vendo nas imagens aí A quantia em dinheiro Que foi recuperado pela polícia 5.370 reais Dos 27 mil Levado do malote Com o malote Nós vamos conversar aqui com o delegado Pablo Giovanni Aqui do Nonodip Doutor Eu queria que o senhor falasse pra gente Como é que foi todo esse andamento aí Como é que tudo aconteceu Exatamente Um assalto Realizado de forma Muito audaciosa O André Que foi preso O André Ele Anunciou o assalto Estava armado Entretanto Após a retirada Do malote Dos 27 mil reais Outro Assaltante Que estava com ele Começou a atirar nele Efetou os disparos Contra ele Ele também revidou Mas mesmo ele baleado Ele ainda conseguiu fugir Na motocicleta É Posterior Qual que foi a forma Que chamou a atenção da polícia É o Serjão E o William No carro O Serjão Se apresentou Como policial É Pediu às vítimas Vamos atrás Vamos atrás Do 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 dinheiro O dinheiro estava com o André No caso O dinheiro estava com o André Então as vítimas Entraram dentro do carro Acreditando que o Sérgio e o William Fossem policiais E começaram então Uma perseguição Começaram Verificar Cadê esse dinheiro Então foram Procuraram Procuraram Tivemos a informação De que o André Havia entrado Uma pessoa havia entrado Baleado lá no hospital O João Lúcio Nossa equipe de investigadores Foi até o local Levamos posteriormente As vítimas No qual foi feito O reconhecimento Do André A partir daí Começou A nossa equipe de investigação Começou a destrinchar O que eles fizeram Qual foi o erro Que os assaltantes Cometeram Falou o verdadeiro nome Para eles As vítimas Anotaram a placa Do Sérgio Então nós começamos O quebra Desmontar O quebra Montar o quebra Cabeça A partir daí Ficamos identificado O William Identificamos O Sérgio E o André Outro fato Que chama a atenção Foi porque Lá no hospital O André Sandro Ele informou Os nossos investigadores Da seguinte forma Abre aspas O Sérgio é um safado O Sérgio é um safado Então provavelmente O Sérgio disparou O tiro contra ele Foi um fogo amigo Exato Não chegou a ser um fogo amigo Ele também não entendeu O motivo deles Tentarem matar ele É bom também Deixar registrado Que o André Sandro É uma pessoa Extremamente perigosa É foragido Do sistema prisional Do Amapá Existe quatro mandados De prisão Em desfavor dele Estamos concluindo Já o nosso Inquérito policial Vamos encaminhar Para a justiça Eles estarão à disposição Agora da justiça Para os demais esclarecimentos Olha, inclusive o Câmera 13 Já recebeu muitas reclamações Aqui, Gerson Desse valor Da taxa Que o cidadão paga Para poder transferir Um valor alto Para um outro banco E aí muita gente prefere Retirar o valor em espécie E levar até A outra agência bancária Mas aí muitas vezes acontece isso Na verdade deveria Era reduzir esse valor O valor dessa taxa Porque coloca muita gente Aí risco Muitas vezes Não é, Gerson? É verdade Reduzir o valor da taxa Para que as empresas Possam Porque tem pequenas empresas Que mandam O próprio funcionário Ir lá depositar Que também acaba correndo risco E corre risco também Foi o que aconteceu aí Essa empresa aí Você viu aí eles próprios Nem entre eles existe amizade Exatamente Um querendo acabar com o outro Então é isso Infelizmente A gente não sabe aonde Tudo isso vai parar Né A gente torce Para que as pessoas Reflitam Os seus atos Será se vale a pena Quer dizer É um matando o outro É um acabando com o sonho Com a vida Com a possibilidade Com a esperança do outro E infelizmente Aí eles ainda Brigaram entre si Foi Uma desavença Entre eles Uma desavença entre eles E aí Um acabou atirando no outro No caso aí o Sérgio Atirou no comparsa No parceiro dele E o parceiro foi bater No João Lúcio Que estava um pouco grave Mas mesmo assim Ele baleado Ainda fugiu na moto Com o dinheiro É mole o que é mais Depois foi ser internado Se internou lá no Lá no João Lúcio Foi quando a polícia Começou toda a investigação Porque ainda teve um também Seu coro Que estava Diz que era policial E saiu no carro No carro No carro Junto com as vítimas Atrás do que tinha fugido Com o dinheiro Na motocicleta Olha Parece filme de filme Pois não é Exatamente Parece filme mesmo De terror Mais um filme Olha a gente Quer aqui agradecer A sua audiência A todos os nossos Telespectadores Que dia a dia Nos acompanham Que nos ajudam A fazer o Câmera 13 Por falar Em fazer o Câmera 13 Conosco A gente recebe Muitas mensagens Não é Gerson Infelizmente não dá Para ler tudo né É mas lê aí Vamos ver se ainda dá tempo Boa tarde a todos Do Câmera 13 Mande um alô Aqui para a minha mãe Milena do Mutirão Beijo Boa tarde Câmera 13 Está muito legal hoje Boa tarde Manda um alô Aqui para a comunidade Barrosa Aqui no município De Manaquiri Olha que legal Boa tarde Eu moro em Iranduba Manda um alô Para Iranduba também São muitas mensagens Alô para o Iranduba Aqui pirou né Pirou aqui o WhatsApp Pô a gente quer mandar Alô para o Iranduba Para o Maitá Barcelos Tefé Coari Coadajás Vai dizendo aí Raul Presidente Figueiredo Presidente Figueiredo Itacoatiara Itacoatiara Parintins Borba Borba Gente é tanto né O Maitá Manaus Beijos para todo mundo Obrigada Não saia daí É verdade Corarizinho Corarizinho Terra do Raul É a terra do Raul É Cori né Um beijo aí para a família do Raul Beijo para todos que nos acompanham No dia a dia Que Deus os abençoe Que Deus possa mudar A história desse país Que nós possamos de fato escrever uma história de paz Uma história sem violência Que as famílias possam se unir Que as pessoas que neste momento estão em um leito de um hospital Possa receber bênçãos de saúde nas suas vidas Que todas as pessoas que neste momento estão desempregadas Possam ter o direito de um bom emprego no mercado de trabalho E não saia daí porque daqui a pouquinho tem Álvaro Capelo Mas a gente fica por aqui hoje né Gesso Até amanhã Até amanhã meu amigo E fiquem todos com Deus Tchau